O corpo de bombeiros foi acionado por volta das 16 horas e 45 minutos deste domingo para atender a uma vítima de parada cardiorrespiratória no distrito de Lindenberg, interior de Capinzal. Chegando ao local, a guarnição deparou-se com a vítima inconsciente e, após inúmeras tentativas de reanimação, Eliandro José Baiolim, de 39 anos, não resistiu e veio a óbito. A polícia civil foi acionada para fazer os levantamentos, bem como o IGP para fazer a remoção do corpo. De acordo com as informações, Eliandro estaria lavando um carro com uma lavadora de alta pressão quando teria sofrido uma descarga elétrica, provocando assim a parada cardiorrespiratória. Eliandro, que trabalhava como operador de máquinas, atuava também como bombeiro comunitário na 3ª Companhia do 11º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Capinzal, a qual emitiu uma nota de pesar. Procurado pela reportagem do RBV Notícias, o comandante da companhia, Tenente Robson Firmiano, lamentou a morte do ex-bombeiro. Gostaria de externar os meus sentimentos em nome de todo o Corpo de Bombeiros Militar, principalmente do município de Capinzal, Ouro e Zorteia, do fatídico acidente que aconteceu em que o senhor Eliandro veio a óbito. Nosso sentimento à família e também nossa homenagem a todo o serviço que ele prestou como voluntário no Corpo de Bombeiros, atendendo a sociedade, sempre demonstrando dedicação, entusiasmo. Na oportunidade, o Tenente faz um alerta aos acidentes que podem ser ocasionados por descargas elétricas. Os cuidados básicos que nós devemos ter é o cuidado com os equipamentos, com a utilização da fiação. Fazer aquela verificação cuidadosa do equipamento, observando se não tem algum trincado, se não tem alguma coisa que já está envelhecida ou enrijecida. Às vezes alguns cortes, alguma coisa que tira a proteção da fiação, principalmente falando isso sobre extensões elétricas. Então, tomar este cuidado. Todas as vezes que a energia está ligada também com algum meio líquido, nós temos que cuidar ainda mais das instalações ou da utilização da energia elétrica. Com crianças, nós temos que tomar cuidado para não deixar que eles entrem em contato com as tomadas. Então, colocar algum protetor de tomada, não deixar nada metálico, nada que eles possam tentar colocar dentro da tomada. Esses são alguns cuidados que nós podemos ter e qualquer coisa, 193, estamos sempre à disposição da sociedade. De Capinzal para o RBV Notícias, repórter Diego Ricardo. Obrigado. 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 E aí